Glória a Deus, quero cumprimentar a Maria de Papai do Senhor, aleluia Jesus, eu quero ler aqui em Provérbios 14, 24, vou ler o 23 até o 24 O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra ao seu tempo, quão boa é, para o sábio o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo Aleluia Jesus, hoje eu estava ouvindo o testemunho de uma irmã, filha de pastor, e com 12 anos ela resolveu conhecer o mundo Irmãos, eu fico assim, meditando na palavra do Senhor, como que é? Quando nós não desistimos de alguém, é maravilhoso, porque com certeza a resposta vem E essa família, esse pai, essa mãe, não desistiu da sua filha, hoje eu quero dizer para você, eu não sei se é seu pai, se é sua mãe Mas não desista de orar, não desista de clamar em favor da nossa família, porque hoje nós estamos bem, como foi cantado o hino Mas nós já estevemos mal E hoje também nós não estamos vivendo os melhores dias, por causa dessa epidemia Deu uma palavra, eu não vejo jornal, mas a gente vê muitos comentários Mas quem sabe do que está por vir é só Deus Vamos lutar pela nossa família Eu tenho muitos da minha família que ainda não aceitou Jesus E o resumo desse testemunho, irmãos, que ela participou de todas as regalias do mundo Mas Jesus, na hora da morte, ele resgatou ela e hoje ela lava o nome do Senhor Isso, irmãos, aumenta a nossa fé, a nossa esperança para nós não desistirmos da nossa família Não é só nossa família de sangue, mas a nossa família espiritual Porque Jesus morreu para todos Ele não disse que morreria para aquele ou para aquele Ele disse que todo aquele que crê e for batizado será salvo Então vamos lutar Hoje é culto de ensino Vamos aprender a meditar no que o Senhor tem para nós Porque o que nós buscamos é o de cima Porque com certeza Jesus vai vir buscar Nós é de cima, irmãos, não é de baixo Porque lá embaixo foi preparado para o diabo e seus anjos Que é o inferno Que a palavra diz muito bem, muito clara Se nós queremos entender, irmãos, basta nós parar e raciocinar Porque Deus deu a mente e o raciocínio para cada um de nós Eu fico pensando assim Muitas vezes o pastor tem lá em casa E eu tenho um casal lá que sempre está lá e sempre ouvindo Irmãozinho, o coração parece ser de pedra Mas eu tenho fé que na hora certa Jesus vai resgatar toda a minha família Porque esse é o propósito de Deus E essa é a promessa de Deus para nós que servimos ao Senhor E eu agradeço a Deus por esta oportunidade